A galera do Megão quer o gol, bateu o Júnior e gols! E a galera do Megão quer o gol, bateu o Júnior e gols! E a galera do Megão quer o gol, bateu o Júnior e gols! Duplada ao gol! Ju, Ju, Júnior aos 42! Batendo lá no ângulo direito de Ricardo Júnior, com que categoria! Velho Júnior, um gol sensacional! Eu tô com o 42 de pausa, Megão 1, fogão 0, valeu Denis! Vindo na barreira do Botafogo, Júnior deu um toque de elegância!